Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos ao Oda e Venjam aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo E galera, vamos continuar a nossa campanha aqui, eu quero mostrar pra vocês qual seria o meu plano, por que ele não vai dar certo, enfim, coisas desse tipo A primeira coisa que nós temos que fazer, bom, eu vou mostrar o meu plano, o que seria o meu plano original aqui pra vocês, tá bom galera? Acho que fica mais intuitivo, olha só, deixa eu finalizar essa guerra aqui, tá, deixa eu finalizar essa guerra, esse aqui seria o plano original, tá Pra finalizar, provavelmente eu vou ter que lutar contra aqueles caras ali Deixa eu reunir esses exércitos aqui Ok, exércitos reunidos com sucesso, perfeito Além disso, eu preciso subir alguns regimentos aqui, por favor 1, 2, 3, 4, 5, e uma, e um canhãozinho Perfeito, ok, só abrir, por favor Tranquilo, ok, ok, ok Let's go, baby Eles simplesmente viram não ter que... As caras já correram gritando É, seria mais fácil fazer um tratado de paz com... Ah, agora eles aceitam isso aqui já Ok, isso aqui vai me dar uma overextension de 58 Bastante expansão agressiva O que eu estou de overextension Ahn... 14 Oh crap, eu não consigo pegar isso aqui Ah não, consigo sim, estou olhando errado Isso aqui vai me dar uma overextension de 58 Agora eu tenho que pensar, faz sentido eu pegar isso aqui? Acho que a resposta é faz Ok, vamos tentar Tranquilo, perfeito, ok Maravilhoso, ok Eu quero evoluir esse negócio aqui Por que eu não consigo? What? Não consigo Ah, ele tem que ser um estado Ok, eventualmente será Ok, galera Agora O que que acontece, tá? O que que acontece? Eu estou sentado em muita overextension Como vocês podem ver, né? Não é difícil ver isso Ahn... Eu preciso entregar alguns territórios aqui Vou diminuir meu overextension entregando alguns territórios Quem que é esse cara aqui Xolula 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 Pera, what? Não Tlaxcala Tlax, whatever Ok Eu quero entregar essa província aqui de Texococo Tex... Texococo Quero entregar essa província aqui de... Tlapocan Tlapocoyan Tá Tlapocoyan Essa aqui seria uma ideia original, tá galera? Pra vocês entenderem Ahn... Eu posso... Eu posso entregar aqui... Tlapocan também Perfeito E eu quero entregar isso aqui também, se possível Telopoapam Telopoapam Perfeito Então ele se vira e ele faz corno isso aí Perfeito Isso aqui é quem? Xolisco Xolisco Eu quero entregar... Deixa eu ver uma coisa Tem colima aqui, né? Eu deveria ser de colima É isso É isso Ok Então pra colima Eu posso liberar colima? É isso Deixa eu até ver isso aqui, galera Eu tô achando estranho Eu posso liberar colima E ele só tem essa província aqui Tá ótimo, é isso Perfeito E pra eles Pra colima Eu quero entregar essa província aqui, ó Xihualtan Perfeito Maravilhoso É isso Totalmente perfeito até agora Tá? Totalmente perfeito Totalmente perfeito Tranquilo Agora Deixa eu pensar aqui, galera O que que seria? Vamos reunir os exércitos aqui primeiro Deixa eu ver se eu consigo fazer corno nisso aqui Eu acho que a resposta é não Não consigo De fato eu não consigo Não tem problema Não tem problema Tá Deixa eu reunir esses exércitos aqui Vamos, guys Vamos, guys Preciso do meu Canhão ali embaixo Pra cima já O meu canhão Assim que ele tiver afim Ele sai também Thank you very much Vou colocar um líderzinho aqui Perfeito, quem? Só vai Aqui tá ok Tudo Aparentemente Tranquilo Perfeito Venha pra cá Ok Perfeito Agora É a hora Da parte crítica do plano Agora é a hora Da parte crítica Do plano Olha só A primeira coisa que eu tenho que fazer É liberar Quase todos os vassalos Aliás Todos os vassalos Possíveis Aqui de onda Tá Todos 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 os vassalos Mas antes de fazer isso Antes de fazer isso O que você quer fazer? Antes de fazer isso Você quer pegar O máximo de empréstimo Que você puder A laca A laca Por que? Por que cara Depois que eu for pequeno O número de empréstimos Que eu posso pegar A quantidade de dinheiro Que eu posso pegar A quantidade total de dinheiro Que eu conseguiria pegar Ela É bem reduzida Tá Então eu preciso fazer isso Aí agora Eu vou declarar A guerra Aliás Não Perdão Agora eu vou liberar Uma grande Quantidade De vassalos Inclusive Deixa eu olhar Aqui Aqui deveria ter um vassalo É Xuxi Xuxi E aqui Kanchadaus Tá Então eu vou liberar esses caras Antes de mais nada Só pra eu saber Onde eles estão Olha só Xuxi E Kanchadaus Qual que é a vantagem Tá Por que que Eu queria Começar aqui Com os Começar com os Cadê Kanchadaus Não é possível What? É porque é você? Não Não é você Kanchadaus What? Passou e eu não vi Por que que eu queria Começar ali com os japoneses Galera Porque os japoneses Eles tem Esse sistema especial De vassalos Onde eu não pago Pontos Aqui Kanchadaus Perfeito Eu liberei esses dois Aqui Ele não paga Pontos Ele não paga Relação Tá Por conta Dessas coisas Tá Ele não paga Relação Por conta de vassalos Ele não paga Ele simplesmente Precisa ter o vassalho E acabou Deixa eu ver se eu consigo Ter alguma aliança Fácil Aqui Vamos até olhar Aqui na parte De alianças Alianças Vão ser necessárias Aqui pra mim Galera Aliança Quem que esse cara Aqui Quem que esse cara Não Você não me interessa Muito Tem mesquito Que eu acho Que é forte Mesquita lá No meio Do universo Não me interessa Muito Corxin E Raixin Deixa eu ver Qual que tá melhor Acho que Corxin Tá um pouco melhor Eu vou fazer Essa aliança Aqui Vai ser importante Perfeito Ok Deixa eu Derrubar esse cara Aqui Rapidinho Pra não ter problemas Ok E agora Vamos lá Olha só Agora Deixa eu liberar Deixa eu fazer o certo Aqui Pra Cancha d'Aus Eu vou entregar Essa ilha Aqui Cancha d'Aus Cadê você Cancha d'Aus Comente province Vou liberar Essa ilha Aqui Thank you very much Ok Aqui eu vou liberar Algumas nações Aqui É Satish Vamos liberar Ela Right away Tem que ficar Muito de olho No que que eu tô liberando Muito 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 De olho Cadê Satish Adoraria Encontrar Essas coisas Na primeira Passada De verdade Tá Olha só Galera O que que eu vou fazer Vou liberar Todos os avançados Que eu tenho Tá Eu tenho Uma grande quantidade De vassalos Aqui Somente Numa região Que eu não vou Tá E eu vou Mostrar depois O porquê Que eu não vou Tá bom Mas agora Eu vou fazer isso Tá Só um segundo E eu já volto com vocês Um segundo Olha só Olha só Galera Eu ficaria com Mais ou menos Isso aqui Tá Olha a quantidade De vassalos Que eu liberei Tudo bem E assim Tudo bem Porque o liberdesar Desses caras Olha o tamanho Que é Tá É mínimo É tipo Muito pequeno Né Não faz Diferença nenhuma Pra mim Tá Então era isso Primeira coisa Que nós iríamos fazer Seria isso Ok Feito isso E aqui Começa Os meus erros Tá Feito isso Essas províncias Aqui fora Eu teria que entregar Pra alguém Então Essa aula Aqui Eu vou entregar Pra Pra Shosukeibe Deixa eu Renomear por um nome Aqui Shosukeibe Eu quero Te entregar A província Que é aula Tá Então Essa província É sua Eu tenho que entregar Essa província Aqui pra alguém Também É Setsu Tá Eu vou entregar Setsu Acho que pra esse cara Aqui Kitabataki 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 Pra Setsu Perfeito Ok Essa província Aqui Ouari Eu vou entregar Pra Tokugawa Tokugawa Por favor Essa província Aqui Ouari Perfeito Ok E essa província Aqui Sagami Eu vou entregar Pra Imagawa Imagawa Difícil né Meu japonês Tá em dia Cadê Imagawa Imagawa Tá aqui Vamos entregar Essa província Sagami Perfeito Ok Deixa eu ver se tá Correto Agora Acho que tá Correto Acho que tá Correto Acho que tá Correto Não tem Ah não Isso aqui É Isso aqui É Ashikawa Perfeito Apertar assim Só pra eu ter Certeza Aqui Aparentemente Tá correto E os outros Lugares também Perfeito Ok Até Aqui eu vou Derrubar esses caras E vou voltar Se tá ok Eu ainda estou Abaixo do meu Força Perfeito Então o que que Acontece Agora Eu vou declarar Guerra Deixa eu ter que Mensal Provavelmente Estou perdendo Muito dinheiro Agora Provavelmente Estou perdendo Muito dinheiro Não tem problema Nenhum Não tem problema Nenhum Esperado Totalmente esperado Vou declarar Essa guerra Aqui Deixa eu até Vamos dar um canhão Que mania Se eu vim pra cá Não o canhão Cadê o cara E depois Você vem pra cá Perfeito É isso Vamos ganhar Essa guerra Aqui rapidinho Coisa rápida Perfeito Eliminar Esse cara Aqui Fazer essa Seria aqui Rapidinho Vai ser Jogo Rápido Aqui Do outro lado Shift com a solidez Aqui pra não Torrar todo Manpower E let's go Essa Essa Que eu to mostrando Pra vocês É Era a minha Primeira ideia Tá Era a minha Primeira jogada Vou até clicar Aqui pra andar Mais rápido Tá Vou clicar aqui Pra andar mais rápido Isso aqui Estou perdendo O status De great power Imaginei que Eventualmente Isso realmente Iria acontecer Tá Imaginei que Isso realmente Iria acontecer Tem problema Não Hum Tá de boa Olha só Qual que é a sacada Qual que é a sacada Aqui Isso aqui seria o jeito Mais rápido Tá E que eu achava Que ia ser mais efetivo Pra coisa que eu quero fazer Eu não posso ficar com Menos 1 de estabilidade Isso aqui seria loucura Tá Seria loucura Porque isso me faria Ficar bem Groups bem mais rápido Basicamente Não vou Não pretendo pagar Nenhum empréstimo Calma 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 Preciso que isso aqui caia Preciso que isso aqui caia Calma 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 Oh crap Vamos Calma Calma Qual que é a dificuldade Quebrei as barreiras Pronto Ok Perfeito Então agora O que que eu iria fazer Com a Inu Eu iria Obrigar ele A tomar Territórios meus Obrigar ele A tomar Territórios Meus Oh crap Ele não chega ali Fala sério Segundo Ok galera Tive que fazer um pequeno ajuste aqui Mas deu certo Só quero garantir Que isso aqui Tá entregando Todas as minhas províncias Essa 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 Perfeito Ok Então Pra Inu Estou entregando Esse monte de província aqui Certo Beleza Então ok Mandar oferta Pronto Não sei exatamente Por que que eles Entraram em coisa aqui Ah porque uma dessas nações Que sumiu Ok Perfeito Certo Então agora Só me resta Essa província Do México É a única província Que me resta Eu teria que transformar Ela em core Além disso Meu force limit Tá bem acima do Limite Como vocês podem ver Agora tem que dar Shift consolidante aqui Shift consolidante E eu preciso Eu precisaria diminuir A quantidade De 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 exército Que eu tenho Tá Precisaria diminuir Um pouquinho Vamos aqui Mais ou menos Quanto de grana Estou gastando 38 Uau Muita coisa Mas só de coisa 23 Então na verdade É 15 Que ainda é muita coisa Ainda é muita coisa Eventualmente eu vou ter que diminuir Isso aqui também Ainda Barcos Eu tenho Deixa eu deletar Deixa eu deletar isso também 37 Os barcos não fizeram diferença Nenhuma Eu ainda tinha force limit Para barcos Na verdade tinha Não precisaria ter deletado Mas ok Vou deletar mais 2 Aqui Mais 2 Ok Perfeito Legal E agora galera O que que acontece Eu teria que sobreviver Com isso aqui Por algum tempo Tá Eu confesso Que eu não tenho certeza Se eu teria Ou não Que Se eu teria ou não Que fazer corn Isso aqui Tá Eu confesso Que eu não tenho certeza Então eu quero mostrar Para o César O que eu faria Ah uau Beleza Você fez isso aí E agora O que que você faz Né Existem algumas coisas Primeira coisa Que eu tenho que fazer É gastar todos os meus É eu teria que fazer corn Eu teria Eu teria que fazer corn Isso aqui vai fazer corn Em 27 São 3 anos Ah Olhando para a tela Aumentar a velocidade Deixar esses corn Acontecerem Não tem problema nenhum Posso ganhar grana As companhias mercenárias Morrendo Aqui eu tenho 2 canhões Canhões é muito caro O tamanho De exército Que eu tenho Tá Esses canhões aí São muito caros Não faz sentido Eu usar esses canhões aí Não Então eu vou mudar Essas coisas Meu menos power Está diminuindo Não tem problema nenhum Normal Tá Ainda tem uma quantidade Interessante ali de coisa E lembrando que eu ainda tenho cores Pelo menos eu deveria ter Nessas regiões Que eram de Ainu Tá E qual era o problema galera Qual que era a sacada aqui Qual é o problema O problema galera É o seguinte Ah Eu achava Tá Que eu não iria perder O Shogunato Pra mim que o Shogunato Ia ficar comigo Né Mas eu perdi o Shogunato Tá Eu perdi o Shogunato Então todos aqueles vassalos Que eu tinha feito Eles sumiram Eles se foram Já era Certo Então isso é um problema Tá Vou dar a tech up aqui Tech up é importante pra gente Usar coisas aqui Que não faria sentido Ah Ideia de influência Agora Agora sinceramente Nem faz diferença Mas tudo bem Eu pegar Tudo bem Tudo bem eu pegar Não mata não Tá de boa Mas seria até melhor Juntar esses pontos Pra outra coisa Então agora O que eu vou fazer Eu vou esperar esse core Aqui acontecer Tá Assim que ele acontecer Eu volto com vocês Um segundinho Ok galera Core criado Tá Então agora eu transformarei Isso aqui em estado Full core Perfeito Então o México Agora é full core meu Tem um pouquinho de onrash Aqui e tudo mais Ah Eu ainda Só pra deixar muito claro Tá Ah Eu tenho essa religião Dos aztecas Que eu poderia promover Sem problemas Certo Mas a minha fé Ela ainda seria Xinto E não tem como Eu me converter Não tem como Eu mudar Pra narruat Não tem como Tá Não teria como Ah E eu disse pra vocês Que a minha intenção Deixa eu evoluir Isso aqui Isso que é importante Tá Dá pra evoluir de novo não? Ah O nível 3 é o máximo Perfeito Ah E Eu não consigo Tá Não consigo Fazer muito mais do que isso Por enquanto Tá Não consigo Contudo Contudo Existe uma coisinha Ah Primeiramente Deixa eu Evoluir Deixa eu Gastar esses pontos aqui Isso vai ser importante pra mim Perfeito Deixa eu pegar as coisas aqui Que nós iríamos querer Encompronovar São justifying demands Ah E mercantes É Eventualmente eu iria precisar de Um justifying demands aqui Não seria ruim Depois eu poderia mudar Tá Geralmente eu vou com essa aqui Tá Encompronovar São os mais Justifying demands aqui No caso seria Um pouco mais interessante O restante já tá escolhido Então Não tem problema Perfeito Ah E agora galera O que eu iria fazer aqui Tá Falei Gente Eu quero me tornar o verdadeiro Né Ah Deixa eu Alguma outra coisa Que eu posso construir aqui Acho que não tem Né Acho que não tem Call defense Não é ruim Call defense Não é ruim Mas de qualquer forma Não vai dar certo Tá Não vai dar certo Ah Então beleza Onde eu construir Aquelas coisas ali Tem uma outra parada Também que daria Que geralmente Daria certo pra fazer Mas hoje em dia Não dá mais Perfeito Ok Gastei uma grana ali Meu manpower Tudo mais Aí o que que Eu faria aqui agora Galera Simples Eu entraria em Bankrupt Tá Por que era importante Ter os vassalos Por que galera Quando eu estiver em Bankrupt Eu vou estar Extremamente fragilizado Por mais que eu tenha Vantagem tecnológica Uma vantagem tecnológica Considerável Em relação aos meus Vizinhos aqui Eventualmente Eles vão me ver Como fracos Porque minha moral Cai pra 50% Tá escrito aqui Moral of arms 50% Tá vendo Então qualquer batalha Que declararem em mim Basicamente eu vou perder ela Tá Seria muito difícil Eu não perder Essas batalhas Então agora Eu teria que declarar Bankrupt Bom Perfeito Ok Declarei bankruptcy O que que acontece Quando eu declaro Bankrupt Olha só Primeiramente Minha cultura primária É azteca E minha fé Na ruat Além disso Eu habilitei aqui A parte de Fazer reforma religiosa Basicamente Eu me transformei Em um nativo Tá Basicamente Eu me transformei Em um nativo Estou com o meu Limite de exército Ali Tudo bonitinho Etc Maravilhoso né Lembra que eu gastei O manpower Eu teria feito isso Só pra deixar claro Depois eu descobri Que não funcionaria Agora quando você Declara bankruptcy Tudo que você Estava construindo É cancelado Tá É uma coisa Que eu não sabia Eu não sabia Então declarei bankruptcy Menos 100 De cada Dos pontos Menos 3 De estabilidade Enfim É uma loucura Só Você perde Todos os seus slots Aqui Só que você Limpa os seus Empréstimos Certo É basicamente Isso que acontece Certo Perfeito Deixa a coisa Acontecer Ok Se a agenda Failed Failed nada Eu cumpri Faz sentido nenhum Tá E agora Eu tenho algumas Coisas aqui Pra clicar Isso aqui Não rola Tá Então perfeito Agora nós nos tornamos Os verdadeiros Astecas Certo São os verdadeiros Astecas Ok Isso E agora A galera aqui Vai começar A me declarar Como rival E é aí Que o bicho Começa a pegar Tá Além disso Eu gastei Todo meu Menopower Coisa que eu não Deveria ter feito Mas tudo bem Tudo bem É só pra mostrar Pra vocês Que não funcionaria Antigamente Funcionaria Tá Antigamente Funcionaria Eu juro pra vocês Que antigamente Funcionaria E agora galera Eu teria que Viver como Uma minor aqui Começando em 1527 Basicamente Nessa região Tá Apesar de Tecnologia 10 Tudo mais As minhas As minhas A minha Reforma Não tá Minhas reformas Não estão feitas Pra passar as reformas Demora um pouquinho Eu teria que Sair vassalizando Pessoas aqui E tentando fazer Coisas desse tipo Não seria fácil Em outras palavras Não seria nada Esse cara me colocou Como rival Isso é ruim Mas tudo bem Tudo bem Dá pra viver aqui ainda Qual que é o problema Meu tratado de paz Com esses caras Ele não é grande O suficiente Pra garantir A minha Sobrevivência No período De Bankrupting E mesmo Que eu sobreviva Aqui no Bankrupting Tá Lembra que eu falei Que eu queria Ter os vassalhos E tudo mais Por quê? Porque daí Eu conseguiria Integrar eles Depois Aqui Eu não vou conseguir Eu teria que viver Como uma OPM mesmo Eu garanto pra vocês Não vai dar certo Não vai funcionar Por que que não vai funcionar? Em 1550 Mais ou menos Os Os europeus Vão chegar aqui E eu não vou ter passado Nem metade Das minhas reformas Então agora A coisa complica aqui E é por isso E é por isso Que eu vou encerrar Essa série Por aqui Eu preciso Arrumar um jeito melhor De fazer isso Em outras palavras Preciso arrumar um jeito melhor De fazer isso Eu não sei Não sei exatamente Como que eu conseguiria Fazer isso Tá De um jeito que Não me penalizaria tanto Né Aqui Algumas coisas Alguns erros Aconteceram Por exemplo Eu gastei todo Meu manpower Coisa que eu não precisava Né Eu destruí algumas coisas Que eu não precisava destruir Né Enfim Uma das coisas Que eu vejo Que eu preciso testar É Antes De entregar As províncias Para a Enu Aqui na guerra Eu pegar E E me transformar Em uma Em uma monarquia Tá O problema é Quando você é uma monarquia Você não é um shogunato Os vassalos Eles começam A te enxergar Como Como um cara Tá É como se eles unissem Os poderes deles As forças deles E comparassem com a sua Para saber se o Liberdesar Dele vai estar alto Ou não No geral É isso que acontece Tá E obviamente Com a quantidade de vassalos Que eu tinha Quando eles compararem A força deles Reunidas Né Somadas Em relação a mim Eles vão ver Que eles são muito mais fortes Que eu O Liberdesar Dele vai pro espaço Então Mesmo assim Eu não tenho certeza Que eu Conseguiria Segurar Os vassalos Mesmo integrar Algum Mesmo alguma coisa Desse tipo Para não perder Todos os meus territórios De uma vez Tá Então Tem isso Tem isso Galera Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Mais que um prazer Ter vocês comigo Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Tá Talvez a série Por aqui E basicamente Meu plano era Me transformar Nos verdadeiros Astecas Como de fato Nós nos transformamos aqui Cidade do México E tudo mais Certo Passar as reformas E invadir a Europa Tudo bem Esse era meu plano Contudo Não deu certo Fazer o return aqui Da maneira que eu queria Eu precisaria pensar Nisso um pouquinho melhor Ok Aquele abraço Tchau Tchau